Quero te dizer que estou muito feliz nesta noite, porque é um momento muito especial pra mim, pra nós, né? Pra nossa família, nos amigos aqui reunidos. Agradeço a Deus por Ele ter colocado você na minha vida, uma pessoa maravilhosa. Muito mais além do que eu imaginava. Eu pedi a Deus no meu sonho, Senhor, coloque uma pessoa pra caminhar junto comigo, pra ir pra casa do Pai junto comigo, cuidar de mim. E eu também cuidar dEle, pra nós construímos a família diante do Senhor. Uma pessoa maravilhosa, que eu amo, que cuida de mim, que preocupa demais comigo, que o Senhor preparou do jeitinho que eu pedi. Ou melhor, muito melhor do que eu pedi. Te amo, tá? Amém. Foi Deus quem me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, uma oração que um dia eu pedi. Acorrentada em Teus olhos me vi, quando Te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no Teu sorriso hoje eu quero viver. No Teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar. E não sentir solidão nunca mais. Foi Deus, uma oração que um dia eu pedi. Acorrentada em Teus olhos me vi, quando Te vi pela primeira vez. Foi Deus que me entregou de presente você, no Teu sorriso hoje eu quero viver. I've heard there was a secret chord, that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The bad for king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Se inscreva no canal 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 Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro Meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos juntos Amém Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Pois Deus me deu você